Olá meus amigos tudo bem com vocês? Aqui é o Francisco Medeiros do canal Rotas do DF. Sejam todos bem-vindos. Eu estou fazendo um trajeto aqui no setor do INCRA 3 o local onde o pessoal tem as suas lavouras, as suas plantações, próxima da barragem do Descoberto aqui no bairro de Ceylandia entre Ceylandia e Algas Lindas e Goiás. Como vocês podem mesmo observar lá embaixo, é o barra de descoberto, o rio descoberto lá embaixo, olha. Um lugar lindo. Lá dentro. Ora é o bairro de Sioque Mariana. Tendo asfalto na naturally, com as bênção para dayoutores e Sioque Mariana, isso é bem-vindos. Sim. Neste como elas passam o diferença, se cutter! vâncer já punched até a relação. Aqui no caso é muitas lavouras, muitas plantações, hortaliças, bastante tipo de frutas. São fazendeiros aqui do Indra. Vou tentar fazer uma imagem para vocês aqui, bem próximo do Rio Descoberto. O Rio Descoberto O Rio Descoberto Como vocês podem ver aí do lado direito, plantação de alfaces. Estrada de barro. Na verdade é couve, plantação de couve. Não é fácil, tem um fácil também. Estrada de barro. Estrada de barro. Menosfinραção do Rio. Estrada de barro. Estrada de barro. Estrada de barro. E no caso, galera, são todos fazendeiros aqui da região do INCRA. Aí, do lado aí tem o nosso rio descoberto ali embaixo, o pessoal tá irrigando aqui a plantação deles. Deixa eu dar uma mostrada pra vocês aqui melhor. Irrigação da fazenda do rapaz aí, plantação de couve. Vou seguir em frente aqui pra mostrar pra vocês mais lá na frente. E aí 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 O local só de fazenda mesmo, só pra plantações. A plantação de uvas aqui, ó, do lado esquerdo. Essa região aqui lembra muito o sertãozão mesmo, hein? E aí Vai estar usando bastante projetos. A plantação de banana aqui do lado. Trator ali da frente Trator, trator Simboliza agrícola Agricultura Arados Muitas fazendas Muitas plantações Muitas do pé Tudo isso aqui galera Essa região aqui é região de fazendeiros Ela fica próximo da BR-070 Próximo do rio Rio descoberto Próximo do rio 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 Tchau, tchau. Por ser tipo lugares de fazendas, a estrada aqui não é pavimentada. Só estrada de barro mesmo, até chegar na BR-070, na pista. Gostoso aqui que você tem um contato maior com a natureza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que vocês curtam o conteúdo aí. Agora vou estar, no momento agora vou estar encerrando o vídeo. É um vídeo um pouco curto. Mais que agradável, né? Tipo um contato com a natureza. Então é isso aí, fiquem todos na paz de Deus. Para aqueles ainda que não é inscrito, se inscreve no canal. Se já estão inscrito, curte aí, compartilhe o canal com seus amigos, redes sociais. E é isso. Deus abençoe a todos. Até os próximos conteúdos.